Ile-a-ie, como você é bonito de se ver Ile-a-ie, que beleza mais bonita de se ter Ile-a-ie, como você é bonito de se ver Ile-a-ie, que beleza mais bonita de se ter Ile-a-ie, sua beleza se transforma em você Ile-a-ie, que maneira mais feliz de viver Ile-a-ie, como você é bonito de se ver Ile-a-ie, que beleza mais bonita de se ter Ile-a-ie, como você é bonito de se ver Ile-a-ie, que beleza mais bonita de se ter Ile-a-ie, sua beleza se transforma em você Ile-a-ie, que maneira mais feliz... Ile-a-ie, que beleza mais bonita de se ter